Aleluia, quem aprendeu? Aleluia, as palmas, vem alegre. Se a porta não se abrir, Deus abre a janela, manda a benção por ela, porque a vitória é certa, se o mar não se abrir, Deus abre uma rua, a benção já é sua, você pode acreditar. Oh, maravilha, se a porta não se abrir nesta tarde, Deus vai abrir uma janela, passe por ela e toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Oh, aleluia, a vitória é tua. Quando o tempo está orando, sua benção não chegou, quanto o tempo está aclamando, esperando no Senhor, Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, se a muralha não cair, você vai passar por cima, se a porta não se abrir, Deus abre a janela, manda a benção por ela, porque a vitória é certa, se o mar não se abrir, Deus abre uma rua, A benção já é sua, a benção já é sua, você pode acreditar. Só quem acredita, levante a mão e adora o Senhor nesta tarde. Oh, aleluia, cadê os adoradores? Maravilha. Aleluia. Em frente o mar vermelho, lá estava Israel, Amava o Deus com fé, pois o momento era cruel, De repente o mar se abriu, e o povo atravessou, E cantaram do outro lado, que só Deus é o Senhor, Se a porta não se abrir, Deus abre a janela, Manda a benção por ela, porque a vitória é certa, Se o mar não se abrir, Deus abre uma rua, A benção já é sua, você pode acreditar. Se a porta não se abrir, Deus abre a janela, Manda a benção por ela, porque a vitória é certa, Se o mar não se abrir, Deus abre uma rua, A benção já é sua, você pode acreditar. Se a porta não se abrir, Deus abre a janela, Manda a benção por ela, porque a vitória é certa, Se o mar não se abrir, Deus abre uma rua, A benção já é sua, você pode acreditar. Aleluia! Acredita nesta tarde, em nome de Jesus, Deus tem uma porta aberta, aleluia! Mesmo tendo pouca força, você que tem guardado a palavra, E não tem negado o nome do Senhor, Passa por essa porta, em nome de Jesus, E toma posse da tua vitória! E não tem negado o nome do Senhor, E não tem negado o nome do Senhor, E não tem negado o nome do Senhor, Obrigado.